Visando a melhoria no atendimento aos portadores de necessidades especiais no comércio, a Câmara de Diretores Logistas de Arapiraca está oferecendo uma nova turma no curso de Libras. A língua brasileira de sinais é a forma natural de comunicação para deficientes auditivos. O curso auxilia os portadores na comunicação no comércio local. Essas são dificuldades enfrentadas diariamente por centenas de surdos que frequentam o Centro Comercial de Arapiraca. O professor de Libras, Davidson Silva, fala da importância do curso para a inserção social de deficientes auditivos. A importância do curso de Libras é fornecer para os lojistas, fornecer para os funcionários, um meio de comunicação mais viável. Até porque para os surdos, a língua de sinais, a Libras, é a comunicação deles. Então, facilitando através do curso de Libras, para que eles possam ter uma interação maior. A importância disso para o comércio, isso aí a gente pode citar vários fatores. Mas, para resumir, facilitar a comunicação deles faz com que o surdo tenha mais acesso, faz com que o surdo se sinta mais à vontade, inclusive de chamar outros amigos para poder frequentar lugares onde as pessoas sabem a língua dele. Eu incentivo a todos os lojistas, não só os lojistas, como pessoas interessadas, funcionários, amigos, enfim. A comunidade em geral, que queira fazer parte dessa boa iniciativa, é um grande passo que a gente está dando. É uma informação nova que as pessoas já conhecem, mas muitos têm pouco acesso. Então, tendo essa facilitação através do curso, vai proporcionar sim que eles consigam aumentar o seu conhecimento na língua de sinais e, com certeza, vai facilitar a comunicação com os próprios surdos. Aristides Minervino, diretor do SEBRAE, fala da importância da parceria do órgão com a CDL na qualificação de profissionais para o mercado de trabalho. Com certeza, né? É a acessibilidade que a gente tanto fala. Que isso deveria ser uma prática já vindo das escolas mesmo e implantada até chegar nas empresas, né? Porque hoje o funcionário da empresa, ele tem que saber a língua de sinais, porque chega um deficiente auditivo e você consegue trabalhar essa parte do atendimento com ele. Ele chega para pedir um determinado remédio, por exemplo, então o cara não sabe falar com o deficiente auditivo, né? E aí, com a língua de sinais, ele consegue fazer esse atendimento. A CDL, ela nos fez um convite, né? Para a gente participar de um curso básico de línguas, de libras. E aí a gente levou cinco pessoas, né? Levamos cinco pessoas do SEBRAE para participar e foi um curso muito bom. Na realidade, como é básico, a gente precisa também ter aquela prática. Que logo em seguida, eles estão oferecendo um curso mais avançado, de seis meses. Então, assim, está surtindo efeito, né? A gente consegue falar com as pessoas, mas precisa praticar. Praticar. Precisa praticar os sinais para que a gente possa atender cada vez melhor esse público que tanto necessita, né? Que a gente chama da acessibilidade para as pessoas que precisam ser atendidas de uma forma diferente. É um nicho do mercado, né? Que às vezes chega uma pessoa dessa para uma determinada loja, empresa, e você não sabe atender e a pessoa termina saindo. Ele vai procurar outro ambiente que seja propício, né? A atendê-lo. Então, se a pessoa, não, a empresa, não enxergar isso, essa inovação, né? E essa melhoria de processo dentro da sua empresa, você termina perdendo o cliente. Então, é importante que procure capacitar a sua equipe para que possa atender esse público que aí tem... Com certeza, eu não tenho a quantidade, mas eu sei que tem muita gente nessa situação. Procurem a CDL, que lá vocês vão ter toda a orientação com relação ao curso de Libras que vai acontecer. Eu acredito que na próxima semana. Se não for nessa turma, outras turmas vão vir. E aí, vocês vão estar aptos a atender esse público que está aí desejando, está ávido, né? Para ser bem atendido nas empresas. E aí, vocês vão estar aptos a atender esse público que está aí.